Esse encontro é com o Valmir Santos. Eu vou fazer a apresentação do Valmir. Nós vamos falar sobre a relação com a crítica e o teatro, na minha trajetória, e a importância do Valmir. O Valmir é jornalista, crítico e pesquisador de teatro, idealizador e editor do site Teatro Jornal Leituras de Cena. E, desde 1992, ele escreve em publicações como Valor Econômico, Bravo, Folha de São Paulo e o Diário de Mogi. E acompanha os festivais no Brasil e no exterior, tendo assinado curadorias ou consultorias para encontros em Recife, Belo Horizonte e São Paulo. E é autor de livros ou capítulos com históricos de grupos e mestre em artes cênicas pela USP. Aliás, lembrei do livro sobre o Tapa, que depois... Eu não coloquei, mas depois a gente podia falar sobre ele. E vou me apresentar. Eu sou artista da cena e dou continuidade agora ao meu fazer artístico, participando como diretor, intérprete de espetáculos teatrais e criando os meus espetáculos junto com a companhia Mariana Muniz, onde misturo de maneira própria, que isso aqui não sou eu quem digo, é um crítico, o Teatro com a Dança, em parceria com Cláudio Gimenez. Eu sou eutonista, formada em 2008, pelo quarto curso de formação de eutonia, e ex-docente da Faculdade de Dança da Universidade Aimbim Morumbi. Mariana, eu agradeço o convite seu, o convite do Museu Virtual da Dança, que estou conhecendo pela primeira vez esse projeto e já estou bastante entusiasmado com essa proposta, nesses tempos virtuais. Tem uma proposta de verticalização e transposição dessa ideia de museu em tempo, num espaço aberto e não físico. Isso, para mim, é uma coisa tão nova. E centrado na área da dança de uma forma muito original. Estou entusiasmado. Muito obrigado. Eu também concordo com você que é uma coisa muito nova para mim essa questão do virtual, de um aprendizado que é na virtualidade. Eu até, quando eu estava na INBI, eu tinha um projeto de escrever para fazer mestrado lá, através da academia lá. O tema seria o aprendizado que se faz, o que se pode fazer via YouTube, internet, porque eu estava questionando o fato de se poder aprender dança ou mesmo teatro, só com o suporte da internet, quase sem apoio de sala de aula, de presença física, de presença do outro. Aliás, quando eu estava vindo para cá, eu falei, meu Deus do céu, cada vez mais nós vamos nos tornando virtual, e parece que o virtual vai ganhando, para mim também, agora, fazendo as consultas no YouTube e no Google, vai virando algo muito concreto, parece que entra uma outra dimensão, que vai aparecendo pelo constante visitar. Mas isso foi uma coisa que me ocorreu bem, porque isso aqui tudo vai ser visto praticamente na virtualidade. É uma coisa que... O espaço sideral da ordem. É, o espaço das nuvens. Aliás, lembrei também agora de separar as mãos, separar as nuvens no céu. Do Liangon. Do Liangon. Tico dos símbolos. Então, essa é uma boa lembrança para dizer de quando a gente se conheceu, que foi através da Maria Lúcia Li. Eu tenho a ideia do imaginário da sua figura na minha formação como espectador e jornalista de teatro, depois crítico, que tem a ver com um período de formação minha na Zona Leste de São Paulo, quando eu começo a fazer teatro amador. Pombas Urbanas. Juntam um grupo chamado Pombas Urbanas, um grupo que hoje está radicado em Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade. E a figura do Lino Rojas, que era um peruano que dirigia esse grupo. E através dele e de Jaime Kuk, que vinha a ser um parente da... Nosso parceiro lá no Espaço Kuk. Da Maria Lúcia Li, exatamente. E através dessa convívio, dessa escuta, de imaginar a ideia de treinamento de Itaixi Chuan para atores, por exemplo. Que foi o que o Jaime fez no Grupo Tapa. Exatamente. E mesmo também, depois, a experiência, e a partir do meu convívio como jornalista com a Maria Lúcia Li, a experiência de produzir junto com ela, de escrever um tabloide chamado Vida e Harmonia. Eu lembro. Que era a Maria Lúcia Li, como a gente sabe, é uma das introdutoras do Lian Kun, a terapia medicinal chinesa, tradicional entre nós, forjando um corpo saudável. toda uma orientação sobre esse universo da correlação saúde e a prática, e a técnica, e esse corpo, e esse corpo tornado artístico também. Toda essa noção... É, porque tinha muito artista ligado com essa prática. Até hoje tem. A gente foi assistir agora... Desculpe interromper, mas é porque... Senão vou lembrar disso depois. E tem tudo a ver. A gente foi assistir o Gabriel com A Tempestade, e o Hélio Cícero, que foi meu companheiro lá no Fingidor, junto com o Samir e tudo, ele chegou para mim e falou, você não vai acreditar no que eu faço sempre, até hoje, desde que eu aprendi, como treinamento e aquecimento para entrar em cena. Aí eu falei, ah, o Lian Kun, não é? E até hoje ele faz esse treinamento. Quer dizer, muitos artistas entraram nesse lugar de fazer um tipo de treinamento que é mais consciente, como eu falei ontem também. Eu acho que é um treinamento que é suave e é profundo ao mesmo tempo. E eu lembro também do período que você também era... orientava a prática em algumas... Assim, quando eu comecei a dar aula. Exatamente. E eu lembro da experiência também, da incorporação, inclusive, de alguns integrantes do Pombas Urbanas, na experiência da gravação daquela série para a TV Cultura. Puxa, a gente tem que pegar essa série, porque é muito boa. Então tinha esse caudo de referências orientais, de uma ideia sistêmica, holística, do fazer artístico, de uma visão humanista da vida, mas com a arte casada, combinada. E daí vinha a minha experiência como espectador dos seus trabalhos. Eu lembro de você, por exemplo, uma das primeiras imagens que me ocorre era minueto de fim de século, em 94. Minueto de final ou do final do século, lá com o Hilo Krug. O Hilo Krug, no Grupo Vento Forte. Então tinha todo aquele universo... Ali? ...da expressão popular, que é característica da estética do Hilo. Isso. Eu me identifiquei muito. É, porque eu lembro que tinha uns colegas que faziam aula lá e falavam assim, nossa, mas você fica usando essas roupas cheias de retalhos. Você acha? É muito pobre isso. Você acha que está bem assim? Eu falei, não é. Mas essa estética faz parte da minha cultura. No Nordeste, as festas juninas eram muito fortes. e utilizassem esse tipo de roupa que é feita de retalhos. E colchas de retalho. É maravilhoso esse lugar do trabalho, da cultura em Recife, por exemplo. Então eu falava, não, mas isso tem muito a ver comigo. E daí o trabalho nasceu por causa dessa identificação minha com esse lugar de pesquisa de danças populares que o Hilo fazia. e também o trabalho com bonecos. Meu primeiro solo foi com um boneco feito pelo Hilo. Eu tive a honra que foi o Pai de Ar. Quer dizer, nasceu dentro desse universo de contato. As formas animadas, os objetos. Sim, eu fui para a minha terra para fazer Pai de Ar. Quer dizer, eu voltei lá porque eu já estava... A gente é muito intuitivo na hora de se mover na direção da criação. E foi bom você lembrar isso, porque eu tinha esquecido disso. O quanto teve influência esse meu momento lá no Teatro Vento Forte com o Hilo. E ali, o que era? Dois anos antes, você estava participando de um projeto com Gabriel Vilela, A Vida é Sonho, Calderón de la Baca. Mas o que acontece? Na linha do tempo, o que vinha na minha cabeça? O seu trabalho em dança, que tem especificidades, tem questões verticais. E me chamava muito a atenção como você transitava facilmente, Mariana. É incrível o seu caráter, a sua disposição de ser porosa. Já pensei isso, que esse meu desejo desses mergulhos nas linguagens tem a ver com a minha cultura também. com a minha relação com a cultura popular em Recife, com a minha educação em Recife até os 12 anos. Eu acho que deve ter sido muito forte, porque na nossa cultura, essa questão da persona que dança, que fala, é tudo junto. Não existe essa separação. Acho que talvez daí venha isso dentro de mim, de ter esse desejo de fazer essas ligações ou de me mergulhar nesses lugares. Que nem sempre foi fácil isso. Entende? Que eu percebi que eu fui, à medida que eu fui vivendo esses mergulhos, eu fui aperfeiçoando. Eu me sinto em aperfeiçoamento. E sinto que estou num momento mais lapidado do que eu jamais me vi. Ou seja, eu sentia que eu precisava saber mais e mergulhar mais, porque isso me dizia respeito e me diz respeito. Mas é muito raro no nosso panorama brasileiro o fato de você ter um projeto artístico autoral e, ao mesmo tempo, migrar e transitar por outras escolas e estéticas de uma forma rara de ver entre nós, entre dança e teatro. Eu posso lembrar de experiências de criadores que remetem a essa mistura que você faz. Por exemplo, a Ana Kifuri, no Rio de Janeiro. A Marilene Ansaldi. Enfim, com esse trânsito. E com tranquilidade, com autonomia nessas duas modalidades de expressão. É interessante você lembrar da Ana, porque a Ana me chamou para fazer o Blasfêmias. Blasfêmias com Ulisses Cruz. Porque ela percebeu que a gente tinha... Não, o Blasfêmias é com Roberto Lage. Foi o meu primeiro trabalho com o Roberto Lage. Eu acho que primeiro e único, porque depois eu fiz... Eu fiz o trabalho de... Ah, não. Eu fiz o Lado Escuro também com ele. Que era sobre o Brecht. Sobre o Baal do Brecht. Foi o meu primeiro trabalho com o Lage. E a Ana, eu acho que percebeu que a gente tinha isso em comum. Essa vontade, essa curiosidade de misturar as linguagens. Diluições de fronteiras. Isso. Deixa eu falar os nomes, só para quem está nos escutando, ter ideia desse planeta que você criou e a sua capacidade satélite de ser e atuar. A gente tem experiências suas com o teatro. Antônia Bujanra, Naum Alves de Souza, o Ilo Krugli, como eu falei há pouco, o Teatro Vento Forte, o Gianni Rato, um diretor migrante italiano entre nós, Jorge Tacla, Roberto Lage, Ulisses Cruz, Eduardo Tolentino de Araújo, do Grupo Tapa. Gabriel. O Gabriel Vilela, o Samir Yasbeck, o Sérgio Ferrara. Enfim, uma constelação de diferenças e de possibilidades estéticas e de maneiras de ver o teatro, de pensar. E eu acho incrível como você vai até esses lugares, esses criadores, e se dispõe a jogar o jogo deles, vamos dizer assim, mantendo uma autoralidade na cena e mesmo quando você transita para os pastos da dança, e quando você também borra esses dois lugares com tranquilidade, sem grandes elucubrações ou teorias ou conceituações do seu percurso, do seu caminhar. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, do ponto de vista de que, de jogar o jogo dos diretores e a questão de conceituar cada um do ponto de vista das escolhas que eles fizeram de linguagem. Mas eu vivi essas diferenças de linguagem. Os modos de olhar a construção da cena e o modo de trazer o ator para o melhor dele em cena. A maneira como cada um via... Por exemplo, para dar um exemplo, com o Ulisses Cruz, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei bastante no teatro, eu trabalhei do ponto de vista muito da coreografia para as peças, fazendo preparação corporal, e nisso eu aprendi muito sobre o teatro, porque o primeiro trabalho mesmo que eu fiz, que tinha um personagem com começo, meio e fim, o personagem era jovem, depois envelhecia, quer dizer, tinha uma trajetória do personagem na vida, foi com o Naum Alves de Sousa, o Nijins, que eu fazia a mulher do Nijins, que é a Rômula de Pusk. Quando eu fiz esse trabalho, eu lembro que eu fiquei tão encantada com as possibilidades do trabalho, com o teatro, junto com a dança, porque ali eu dançava também, e ainda fazia uma bailarina que era meio atropelada, meio atarantada, porque a Rômula tenta entrar na companhia e tentar seduzir o Diagleff, que era o Celso Frateschi que fazia, e ela era toda atribulada. Eu adorava fazer aquilo. Era uma bailarina meio desengonçada. Eu adorei essa experiência. E eu lembro que eu cheguei para o Celso Frateschi e falei que eu acho que eu devia fazer teatro também, eu devia ir para a EAD. Ele falou que não, deixa estar, você vai fazer. Você vai fazer. Você vai aprender no fazer. Destaque, eu estudo bastante o teatro, a cada vez, a cada montagem. É muito estudo, é muita preparação. Mas, enfim, o que me faz perceber, o que me dá uma certa consciência do que, onde eu estou me mergulhando, onde eu estou me metendo, e também a possibilidade de escolher também. Não esperar ser chamada, mas escolher ir. Que é o que aconteceu agora com o Grupo Tapa lá na máquina Tchekov. Eu estava fazendo parte do grupo da... Da Clara. Da Clara, porque... Denise Baimberg. Isso. O Eduardo Tolentino, ele falou para mim assim... Mariana, eu acho que a gente tinha feito dois trabalhos. Um do Strindberg, a mais forte, que eu fiz com a Clara, e tinha feito Berro, que era um Tennessee Williams powerful, poderoso, assim, porque é muito difícil, poderoso no sentido que era um desafio, entendeu? Então, eu tinha feito esses dois trabalhos, e o Edu falou para mim, Mariana, eu acho que... Será que você não se interessaria? Porque eu acho que tem muito a ver o seu jeito de olhar o teatro e o movimento que a Clara Carvalho tem. E aí foi um encontro para mim, com o Tapa, participar dos grupos de estudo. E, veja você, do grupo de estudo, nunca saiu nenhum trabalho, e eu tive a sorte de participar de um grupo que chegou e falou, vamos montar Tchekov, que já estava há dois anos trabalhando sobre esse autor, e eu fiquei encantada com o modo de olhar da Clara para a escuta das palavras. Eu fiquei assim, meu Deus, como a escuta nossa pode ser amplificada, sabe? Pode ser refinada, muito refinada. E queria que, se você pode lembrar, Mariana, lá no Lago 21, era isso, do Jorge Tacla? Então, não, no Lago 21, eu não tinha essa noção que eu tenho agora de onde eu estava me metendo. Mas você já visitava, era a Nina da Gaivota. Era a Nina. Nina e a Ofélia. Nina e a Ofélia, isso. Duas personagens de ímpetos juvenis e marcantes, e você era bem mais nova. E eu queria saber, se é possível fazer essa curva daquela Nina para essa consciência Tchekov. Tanto é que estou fazendo agora a Arcádina, que é a mãe. Que gradações, então, você vê dessa Nina para esse universo agora? Nossa, toda gradação. inclusive o entendimento do que significava estar fazendo aquilo naquele momento. E o que se seguiu aquilo também. Aí, quando eu comecei esse estudo, eu falei, eu comecei a entender, e foi recém, assim, final do ano passado, o que era a força, o que representava a Nina em termos de relação com o fazer teatral, com o sentido de querer ser ator. eu não tinha essa noção. Ela tinha ambição. Essa ambição do ator. Pelo grande texto. Pelo grande texto, pelo estrelato, pela fama. Na época que eu estava fazendo, eu não tinha essa dimensão da personagem. Eu tinha muito mais uma coisa romântica, estava muito mais apegada a esse lado romântico do fazer, do estar envolvido no fazer, e descobrir, através dele, do contato com o público, do que essa questão, do que disso poderia resultar. Então, hoje, eu tenho mais noção da personagem do que... Mas já não tenho a idade para fazer a personagem. Teria que ter uma montagem de um outro... com outro olhar, um outro... um outro viés mesmo, para poder fazer uma personagem tão jovem como era a Nina na época que eu fiz. Porque eu não era nem tão jovem quanto a Nina, quanto faz supor o autor da personagem. Outra coisa curiosa, assim, no seu projeto, no seu percurso, é a frequência com que você visita experiências de criação em que o texto dramático é essencialmente dramático, e é texto e é palavra. Ou seja, não há... Raramente há licenças para uma fisicalidade. Você vai em direção à palavra com muita tranquilidade. Eu acho muito curioso essa disposição. Por exemplo, vou fazer uma correlação aqui bem livre, mas, assim, a máquina Tchekov, esse texto do romeno Matei Wisniec, em que ele propõe, ele elabora uma criação muito livre e solta em relação à figura do autor Tchekov sendo revisitado pelos seus personagens. Até é genial. E esses personagens inquirindo sobre esses destinos que eles tiveram nas suas obras. E se rebelando também em alguns momentos. Enfim, é um pressuposto muito interessante de metalinguagem. De relação criador-criatura. E eu lembrei também de como lá no Fingidor, do Samir Yasbek, em que você... Em que o mote do Fingidor é aquela... A ideia de Fernando Pessoa sendo visitado pelos seus heterônimos, pelos seus poetas. Também a mesma coisa do conflito entre criador e criatura. e você está ali fazendo a malha, que é a... A personagem mais absurda. Ela é a secretária de um crítico. A situação da peça é absurda. É absurda. Um crítico e pesquisador que precisa de um datilógrafo, de um funcionário, um secretário, e contrata o próprio Fernando Pessoa. E aí fica ali aquele ruído dessa restrição crítica cega, bastante conceitual, que não enxerga que do lado dele tem alguém trabalhando e é o próprio grande poeta. É uma viagem ficcional do Samir. Mas eu fiquei pensando nesses dois lugares. Lá em 1999, com o Fingidor, o Criador e as Criaturas, e agora no Wisniak também. Muito bom, porque é tão diferente. E sempre mediado nos dois casos pela qualidade da palavra, da escrita, que o Wisniak também preza muito isso. É engraçado, porque eu tenho a impressão agora, quando você traz isso à tona, que em muitos momentos, ou em quase todos, eu posso dizer, o fato de estar trabalhando com a palavra, para mim, era muito dançante, era como se eu estivesse dançando. Você me trouxe isso agora para o gosto de mergulhar na trajetória, no movimento interno, no parkour interior, inventei isso agora. no parkour interior que a figura vive. Entende? Isso é... E tem muito movimento, tem dinâmicas diferentes, e a palavra também, também tem isso, ela também traz isso. Desenhos, desenhos espaciais. Não sei, acho que talvez, porque é muito diferente a viagem do Fingidor, da viagem, a viagem do Samir como autor, para mim, do Matei Wisniak, que é um cara, aliás, eu estou muito ligada com os textos dele, eu estou lendo tudo o que tem, porque está quase tudo traduzido em português. Foi uma descoberta. Nossa! E acabei de ler porque é Cuba, e é genial, genial o questionamento dele sobre a violência, e o quanto o teatro e aí eu não separo da dança também, pode provocar a reflexão sobre a nossa educação, sobre o nosso modo de comportamento na sociedade, através do movimento agressivo e violento, para poder chegar em algum lugar que o desejo leve. Eu acho que no texto do Matei, da Máquina Tchekhov, o absurdo das situações que são criadas, são também para fazer a gente ver quanto a humanidade, chega e me emociona, a humanidade do Tchekhov é profunda e está longe da gente, sabe? A nossa escuta não existe para isso, é como se a gente estivesse surdo para essa dimensão do humano, que é o diálogo franco e aberto sobre quem você é, o que você quer. Enfim, mas quando Tchekhov fala e se referenda àqueles que virão daqui a 200 anos, enfim, nós já chegamos, já passamos desse período e parece que vai demorar ainda para lapidar. isso me move, cada vez que a gente ia ensaiar me colocava num estado diferente, sabe? Num estado de ligação com o sentido de estar aqui. Fazendo o quê? Entende? Se não é para acordar essas reflexões, essas sensorialidades também, essas percepções sensoriais, porque, por exemplo, eu adorei fazer a máquina porque tinha espaço para eu inventar movimento também. E como a Clara é uma pessoa que vem do movimento e a Denise trabalha com movimento, a Denise faz aula até hoje com o Raul Rachu, especialmente a personagem final, a Liuba, ela foi crescendo em termos de movimento e de movimento físico e na palavra por força desse olhar e dessa abertura da direção para as possibilidades que considerar que aquilo era uma situação absurda abria para o movimento. Então, de repente, no final, eu entrava girando e girando, 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 até parar e falar meu Deus, Grisha. E aquilo era tão forte, parecia que era um movimento que cabia ali. E eu me sentia dançando. É muito bom você falar isso porque ali a gente tem um encontro, um encontro não, um trabalho que reflete o caminho também dessas duas criadoras, a Clara e a Denise, integradas, associadas muito a um grupo tapa que geralmente é visto de uma forma reducionista em relação a um teatro que é só da palavra. E como você vê no ambiente da pesquisa e do treinamento continuado deles, essa questão do corpo e da palavra como partitura física também. que está no trabalho das duas e elas, como diretoras, você como criadora de interseção nas artes cênicas, transita dentro da experiência delas na boa. Elas têm visão para esse corpo expandido, vamos dizer assim. Muito bom. É isso mesmo. Você falou muito bem. É exatamente o que eu vivi. Essa sensação de que existe espaço para isso e é um espaço que vai sendo conquistado gradativamente porque não é assim de cara. A cena pode ser assim. Não. Aquilo vai sendo visto a cada espetáculo, a cada apresentação. E a cada apresentação você vai percebendo o que pode refinar na qualidade da atuação. E isso me encanta. Que não é uma coisa de uma vez por todas. Entende? Que é algo que vai sendo burilado à medida que vai sendo vivido no contato com o público. Porque é aí que a coisa muda. E o que é difícil hoje, eu acho também, é que nós temos, nós artistas que estamos de corpo presente na cena, muito pouca possibilidade de fazer temporadas longas, por exemplo. Nós fizemos uma temporada de três meses com a máquina Tchekhov, de sábado e domingo. É uma coisa... Chegava no teatro, falava assim, nossa, parece que faz um mês que eu vim aqui. Porque você fica sem fazer e, de repente, você tem que... você passa a semana inteira e, de vez em quando, você lembra. Até hoje ainda lembro. Porque partes do texto, porque você tem que se preparar para estar lá. Não é chega lá e vai e faz. Pronto. Não é assim. Então, nós nos ressentimos do pouco de oportunidade de mostrar mesmo, de estar em contato direto com o público. E como é essa noção para você, a cada experiência, essa ideia de construção de personagem? Você se vê mais desenvolta quando esse criador, esse diretor te dá essa margem mais de liberdade criativa? Ou quando alguma experiência mais estrita em relação à codificação daquele papel, etc.? Quando você se sente mais à vontade... Ah, sim. Eu já fiz. Eu fiz uma vez... Eu substituí. Eu fiz a coreografia do Pássaro do Poente com o Márcio Aurélio. Com o Poncã. Com o Poncã. E teve uma pessoa que teve problema e eu substituí essa pessoa e o Márcio Aurélio foi me ensaiar. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque era tão marcado. E pior que eu tinha feito a parte coreográfica, mas não tem nada a ver. Na hora que você vai colocar o seu corpo no jogo, é muito diferente. E ali tinha uma questão também de trazer... Era uma fofoqueira, sabe? E tinha a questão de trazer o jeitão de uma pessoa super... E tinha uma máscara. Eu não tinha trabalhado com máscara. Foi a primeira vez que eu trabalhei com máscara mesmo. Eu tinha feito lá. O pai de Aki tinha máscara, mas era uma máscara mais flexível. Era uma máscara mais... Que eu podia brincar, jogar com ela, que sem tanta... Não era fixa no meu corpo. E essa era uma máscara fixa de Comédia de Larte. Eu não tinha feito Comédia de Larte. Então, foi... Nossa! Um suor era tudo marcadinho. Para cada frase. Eu sofri. Eu sofri porque eu não podia inventar. É claro que depois que eu passei por esse momento, eu comecei a inventar e deu tudo certo. A gente foi para o Rio, foi ótimo, foi super bem recebido, foi muito bom. Mas eu sofri ali porque era muito fechada a linguagem, muito cifrada a linguagem da Comédia de Larte. Eu tinha que aprender rapidinho também. Eu tinha nem uma semana para substituir a pessoa. Também tinha essa condição, essa circunstância difícil de assimilar, porque era muito rápido. Mas isso é para dizer que eu prefiro muito mais quando eu tenho tempo também de mergulhar e ir descobrindo à medida que vai avançando a intimidade com o texto. Nem é só com o texto, mas que o texto é quase como se fosse a coreografia, de certa maneira. As palavras são como se fossem o roteiro coreográfico, a estrutura coreográfica que você tem que respeitar, mas é só a ponta do iceberg também, porque você vê, a gente escreve um roteiro, mas o que vem é o que, a partir daí, lá do fundo se levanta. E, normalmente, você tem sorte nos convites, enfim, nas chamadas para determinadas parcerias, você encontra mais margem de negociação, e você fica mais à vontade. Sim, eu gosto. É, por exemplo, quando a gente fez, embora eu não tenha, eu acho que eu não fiz um trabalho tão bom quanto eu poderia ter feito se soubesse um pouco mais, talvez, enfim, quando eu fiz A Vida é Sonho, eu fazia um velho que andava nas pontas com um cajado que pesava centenas de quilos e uma roupa também muito pesada, porque era feita de cortinados antigos de teatro. Parecia um teatro de bonecos no final, a encenação do Gabriel, era lindo, muito lindo. A gente ficou quase um ano e meio fazendo. Eu perdi uma unha do pé e tudo por causa da sapatilha de ponta, porque a gente ficava, o espetáculo tinha quase três horas de duração, e eu ficava com as pontas o tempo todo. Eu fazia o Conselheiro do Rei, que era o personagem que chamava Clotaldo, ele era meio traiçoeiro. Tinha muita palavra e um texto denso, A Vida é Sonho, do Caldeirão, e que foi trabalhado, a Renata Palutini deu aula para a gente, foi toda uma preparação de, acho que, uns seis meses, não sei, um mergulho muito intenso o dia inteiro trabalhando, ensaiando. Mas eu senti, por exemplo, depois, eu revi alguns trechinhos do que ficou gravado de mim atuando nessa personagem, e eu achava a figura muito interessante, muito instigante, porque era um velho sobre pontas, quer dizer, tinha uma leveza que contrastava lá com toda aquela roupa e uma barba branca, era engraçado, era engraçado aquilo. Só que eu me ouvi e eu falei, nossa, está só o texto. Sabe? E eu ouvi e não gostei. Eu achei que eu poderia, que eu poderia ter mergulhado mais naquilo, no que era, o que movia aquela personagem a ser como ela era. Eu podia ter feito melhor aquilo. Tinha potencial para fazer melhor, eu acho. mas é bom também poder a gente ver e ter a noção de que é dolorido também, porque você fala, nossa, já passou e agora já foi. Mas, como a gente continua, sempre há a possibilidade de refinar esses mergulhos na palavra e dançar melhor com elas na fala. Mariana, vou pedir licença para fazer um atalho, um desvio também, mas que é um episódio, uma situação que você contou que eu fiquei pensando como isso poderia ter sido um divisor de águas e transformação na sua trajetória. a experiência com Antunes Filho. Eu fiquei imaginando como que Mariana teria sido essa trajetória em ver você fazendo a zumira da falecida naquela fase em que Antunes redescobre Nelson e praticamente abre um novo flanco de leitura arquetípica desse dramaturgo que tinha toda uma estereotipia em relação ao pornográfico, etc. Se você compartilhasse na medida do possível como ele é um diretor e tem essa ideia da formação de ator, do trabalho de voz, e essa, enfim, desequilíbrio, etc., a bolha, que eram aspectos que eles trabalhavam na época. Como você sabe tudo isso? Dá para você compartilhar um pouco dessa... Porque a gente que fica olhando da ótica do teatro fica imaginando como foi esse encontro. O Antunes estava muito conectado com o Butô, ele estava em um momento que eu me lembro, de admiração muito profunda pelo Cazuono nessa época. Então, ele, quando começava a se movimentar para mostrar alguma coisa para a gente, eu falava, meu Deus, ele incorporou o Cazu. Ele com aquela corcunda. Hoje ele não tem mais essa corcunda. Mas ele tinha... Era o Cazu. Ele incorporava um Cazu ali. Bom, enfim. Aí fiquei... Eu tinha feito o Lago 21, tinha sido muito bom. Em toda a minha inconsciência, tinha uma coisa forte ali na minha maneira, eu acho, de comunicar aquelas personagens. E também eu tinha dois parceiros muito bons, geniais, Valdeires de Barros e Elias Andreato. Estava muito respaldada, e isso me impulsionava, eu acho. Aí ele olhou, falou, vem fazer comigo aqui o CPT, eu vou fazer uma montagem, eu quero que você participe. aí eu fui. Fui inocente, eu acho, muito desarmada para o que se seguiu do treinamento. Não em si mesmo o treinamento, porque o treinamento era um treinamento muito físico, e como eu estava acostumada com a questão da relação com o corpo e um treinamento forte na fisicalidade, o treinamento físico não foi tão... Uma coisa que me chocou, mas a minha relação com ele direta, com as demandas dele, do ponto de vista de comportamentos que não são nem na cena. A gente discutia muito sobre se era dança, se era teatro, eu me lembro muito disso, de a gente ir questionando o fazer teatral e o fazer na dança, as diferenças, e discutindo em cima disso. Lá, com ele, eu comecei a sentir um gosto muito bom de trabalhar com as personagens a partir da fisicalidade, mas entrando em estados muito diferentes por causa da quantidade de horas que a gente ficava em desequilíbrio, trabalhando o desequilíbrio, e a quantidade de horas que a gente ficava improvisando sozinho lá, porque ele deixava a gente... Eu lembro que eu tinha uma caixa, cada um escolhia uma caixa nessa época, não sei como ele trabalha agora, deve ser bem diferente. Cada um escolhia uma caixa com vários objetos e ficava treinando maneiras, modos de ser tocado pela imaginação que aqueles objetos provocavam no corpo, no contato com o corpo. Aliás, eu tenho um gosto, eu gosto muito de trabalhar com objetos acho que vem também daí, porque aí eu fui refinando nesse treinamento com ele, essa minha ligação com o que, no que um objeto pode se transformar, como um objeto pode virar um parceiro de cena vivo. Então, a gente treinou muito, mas eu cheguei a criar a personagem, a Azumira, e foi um choque para mim quando a gente discutiu a ponto de não dar para continuar. Eu fazia Azumira e fazia Os Sete Gatinhos, eu fazia mais velha, filha mais velha, a que fala topo. Foi, foi... Acho que era a experiência para o Paraíso Zona Norte. Exatamente. Não se chamava ainda Paraíso Zona Norte, veio a se chamar logo depois que eu saí. Eu lembro a gente discutindo o título também, porque ele... O modo de dirigir do Antunes é uma coisa única. É muito, muito intenso. Pensando no desistir. Sim. Desistir. 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 E na escuta, no encontro ontem com a Maria Lúcia Lee, eu fiquei um pouco surpreso quando você falou do ano de 2014, como a espécie de um vácuo e de um vazio em relação ao que fazer daqui para frente. E eu fiquei vendo o trabalho, colocando em relação a esse momento a questão pessoal também da artista, de como vários aspectos dessa situação, desse trabalho, dessa sua visita à Beckett numa dimensão da metafísica, evidentemente existencial e profunda, questionadora dessa situação, dessa figura, dessa velha enclausurada, e como você se encoraja, se empodera como se você colocasse a sua própria crise em cena, de como você elabora também a ideia de uma crise como um espaço de alcançar e de se reinventar também, de avançar. E, ao mesmo tempo, quando você falou de um... pegando o ambiente do modo da produção da cidade, a questão dos editais e da sobrevivência, etc., de como, por outro lado, você tem se movimentado, apesar da crise, evidente, mas como também você tem capturado uma ideia de um programa de fomento à dança também, de como isso tem sido importante, esse mínimo de política pública que existe tem sido, de alguma forma, importante para experiências como a sua. e eu posso pensar também, fazendo um paralelo, de como tem sido importante também o programa de fomento ao teatro, como foi transformador nesses 13 anos na cidade. Pela primeira vez, temos uma ideia do poder público, imaginar que a arte precisa de recursos, às vezes, muitas das vezes, a fundo perdido, a maneira das experiências de muitos países do primeiro mundo ou da Europa, isso é muito claro, e mesmo assim, dentro da nossa precariedade, do modo de criar e de produzir, temos esses dois exemplos, o fomento à dança é bem menor que o do teatro, por exemplo, mas não deixa de ser um reflexo de uma luta da categoria, da classe, e as coisas estão se movimentando. Então, eu queria pensar também essa dimensão cidadã sua também, de sendo afetada por esse espaço de sobrevivência na URB, das suas experiências nos espaços públicos, nos seus trabalhos de intervenção e não desistir. Começou com desistir você. Aí eu volto para pensar, para essa escuta sua dessa crise na criação e, ao mesmo tempo, como você avança em vários aspectos de linguagem sua, sobretudo em relação à ideia de performance na cena. É verdade. Os momentos de crise, às vezes, parece que a gente vai sucumbir quando eles acontecem. É uma surpresa quando acontece diferente. Mas eu acho que acontece diferente por causa desses mecanismos que a gente tem agora de apoio à cultura que proporcionam esse momento agora, por exemplo. E porque eu acho que dentro de cada um de nós que fazemos da arte um ofício, existe um bichinho que fica pedindo mais, mais, eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero me refinar, eu quero, sabe, eu quero maior alcance na comunicação e maior qualidade também, mais qualidade na comunicação. Eu acho que esse bichinho fica aí cutucando, e eu quero continuar também tendo um mínimo de recursos para isso, para poder fazer. E esses editais, essa abertura, que é muito pouco ainda em relação ao que deveria ser, no meu entender, porque o apoio é pouco ainda, tem muita gente trabalhando, muito sério, sem apoio, sem conseguir dar prosseguimento nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, e melhorar a sua qualidade, porque não tem apoio, porque o apoio é mínimo. A gente ontem falou, inclusive, que nos anos 60, 70, a gente não tinha e fazia, mas agora são outros tempos, as demandas são outras. Imagina que todo esse aparato de internet não existia naquela época, tanto é que a gente até teve dificuldade de resgatar algumas coisas, porque não existia internet, não existia o Google, não existia o YouTube. hoje a gente tem outros recursos para trabalhar, e isso, ao mesmo tempo que nos facilita, também dificulta em outras instâncias, porque a presença e a instância em que dificulta, nessa que eu quero chegar, que é a questão da presença física, do diálogo direto com o outro, físico mesmo, corporal, de sentir a presença física, a aura da pessoa, a energia, o magnetismo da pessoa, e isso, cada vez mais, tem sido escasso no nosso tempo. Teve momentos no ano passado, e nesse ano também, em que eu tive a impressão, quando fui ao teatro, de que aquilo era uma coisa muito maravilhosa, porque ia me colocar direto em contato com o outro fisicamente. Porque vejo tanto vídeo, vejo tanta imagem, aprendo através de imagens, que a presença física teve momentos em que se tornou uma coisa de celebração, de estar sendo possível viver. E eu acho que isso é o que tem nos dificultado com relação ao público também. a ter público, com exceção de alguns recantos temáticos que, tradicionalmente, são mais fáceis de chegar para o público, as cenas de texto mais sério, ou a dança de um conteúdo mais político, ou mesmo vindo de um lugar que é de experimentação, tem dificuldade de chegar para o público, e o público dificuldade de chegar também a ver. Tem uma série de preconceitos em relação a esse tipo de fazer que dificulta e também a questão da virtualidade excessiva às vezes para mim, eu acho. Porque senão, por que me surpreenderia às vezes o contato direto com o outro no público? A sensação da presença física e do olhar do outro para mim. E o quanto isso que é mais maluco, o quanto isto é o que faz a diferença na relação com a qualidade e a lapidação no fazer do ator e do bailarino? É o contato com o público. E quanto isso está diminuindo cada vez mais? A disputa da atenção hoje acho que é o grande desafio dos criadores das artes cênicas, da arte viva, porque, felizmente, temos ela como contraponto àquilo que você falava no começo, de um elogio até desse ambiente mais virtual que tem seus... Evidentes... Suas virtudes virtuais. Qualidades enormes. Exato. De difusão. Ao próprio meio. E até de ampliação da consciência crítica. O que nós estamos fazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lugar lá fora de um espaço de diluição. Por exemplo, seus trabalhos não fazem concessão alguma. É muito incrível em termos de conteúdo e de forma e de investigação, de pesquisa, etc. Então, o seu espectador tem que ter um pressuposto de entrega e você dá trabalho. É muito exigente. É isso que você quer dizer. Não, você dá trabalho como os grandes criadores estão dispostos a essa interlocução de uma forma mais instigante, não diluidora e não muitas respostas e mais perguntas. Sei. Estava... Eu li há pouco tempo o teatro lá do David Mamet. Nossa, aquilo me pegou. Porque eu me fiz questionar muito profundamente isso que eu estou falando que é difícil de chegar no público. Me fez questionar as razões por que é tão difícil, que é o que você está trazendo aí, a questão disso que você chama de concessão. E eu entendi um pouco mais o que atrai o público, como é que o público... O público, que eu digo, a nossa mente, pelo que ela se sente mais facilmente atraída e pelo que ela vai atrás, porque ele entretém de um jeito que algo que exige um pouco mais de participação, de interatividade na ação do ver, não permite. Não é fácil, não facilita, entende? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu vou assistir trabalhos que são desse lugar, eu falo, meu Deus, como me ativa a imaginação, como me faz pensar, como me faz... como me faz me rever no que eu estou fazendo. Até mesmo essa leitura do David Mamet sobre o teatro, falando sobre isso. Foi uma coisa que eu falei... Claro, quando ele fala, por exemplo, do drama e da narrativa tradicional, porque ele é um grande autor. Ele é muito bom roteirista, o David Mamet. E eu li algumas coisas dele e vi também. E eu falo, meu Deus, ele é muito tocante, ele captura, consegue capturar o olhar e a atenção de quem está olhando de um jeito. E aí ele fala um pouco, nesse livro, ele fala um pouco o que está por trás disso. E como nós temos uma necessidade muito grande de acompanhar a trajetória do herói. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas do jeito que ele fala, fica tão palpável, tão concreto e fácil de entender por que que, às vezes, quando você constrói a cena onde não está dado o herói, é o anti-herói, e não tem uma trajetória que é no tempo assimilável facilmente, que você tem que fazer um esforço de perceber, por exemplo, que estava no passado, pulou para o futuro, voltou para o presente, por exemplo. esses saltos no tempo que dificultam para a plateia, mas que são um fator para mim que me instiga à imaginação, mesmo no cinema. Quando eu li isso, eu falei... Não é que eu tive mais certeza, mas eu entendi melhor a dificuldade que tem o público de acompanhar alguns trabalhos que exigem mais participação dele. e também abertura para algo que não está dentro dos padrões já tradicionais de dramaturgia. Porque a gente vai chegar também a qual a relevância da dança e do teatro para a sociedade brasileira e para esse lugar onde a gente vive. É, é. E a importância disso de ser inútil também. Entendeu? de não ter utilidade no que você faz. Utilidade prática do dia a dia. Não é uma coisa manejável, manipulável. Como é que é sentir isso e ir e seguir? Mas eu sei disso. Eu sei da inutilidade do que eu faço. Aliás, você já fez o Manuel de Barros, o poeta das inutilizas. Nossa, foi muito bom fazer esse trabalho. Foi o mais difícil. Um Manuel, né? Um Manuel com o Rubens Caribea. A gente falava justamente disso. Que o Manuel, ele tem esse poder com a linguagem de fazer a gente entender a força daquilo que é desprezível. Eu fiquei pensando no seguinte. Quando, em algumas produções teatrais em que você participa e tem personagens, no espaço da dança, você... Às vezes, esse desenho do personagem não é claro e não importa, mas tem uma alteridade desse universo e desse estado de estar em cena, de presença. De presença, é. É possível fazer uma correlação para quem vê de longe a personagem e essas figuras de alteridade? Mas, às vezes, eu chamo de de personas que aparecem, porque não são exatamente personagens. Eu acho que é por isso que eu também gostei tanto do Máquina Tchekhov, porque são personas. O único personagem que tem ali é a Liuba, porque tem um pouco mais de espaço, de tempo para desenvolver uma trajetória multifacetada no tempo. E é um pouco mais longo e tem um começo que é lá e, no final, é uma tragédia. A Denise falava assim, Mariana, não é drama, é tragédia. Não deixa ir até o máximo da sua sensibilidade, do seu sentimento, porque é uma tragédia. É radical. A pessoa perde e perde. Eu amei quando ela falou isso, porque ela me falou com uma propriedade de quem sabe o que é o trágil. De quem sabe o que é nada. Não ser. Parecia que ela já tinha morrido de alguma maneira. Muito forte. Então, ali também são personas, não são personagens desenhados com uma trajetória que você vai acompanhando no tempo e o tempo é linear. Então, isso me estimula à imaginação. Pensar que há essa... que eu posso criar o espaço dessa liberdade de estar num tempo e depois estar num outro tempo. No Desistir tem um pouco isso, que é um narrador que fala do outro e, ao mesmo tempo, vive o outro. é o velho, é a velha. E está falando da velha. Isso está no texto dele também. O Beckett brinca com isso, com essa esfacelação do princípio da narrativa convencional. Ele destrói. E é lindo. E o texto dele, que parte para criar o Desistir, o Mal visto, o Maldito, de 81, ele tem uma ideia, uma imagem também do crânio, de que tudo se passa nesse lugar. Essa velha, tão moribunda. E esse lugar do olho. O olho que é a consciência. É genial. Então, a consciência, para mim, às vezes, nesse trabalho, não sei se fica tão claro, mas está nisso aqui. Está no microfone, nessa voz amplificada. Entendeu? É. Exatamente. Que é uma voz mais... Abraça mais... Abraça mais... Não sei. Enfim. Mas em Desistir, então, essa experiência, essas alteridades, quando eu usei essa expressão, eu pensei nesse espetáculo, nesse último trabalho, você sente mais desafiador, essa narradora, e tem você também. Tem eu. Quando eu ouvi em 2014, o vácuo e questões dessa existência, 2015. Porque tem as minhas memórias de dança ali. Porque ali eu entro na memória, a minha memória, de dança, do clássico, e de um clássico que vai se deteriorando, no sentido de que vai se decompondo em outros movimentos possíveis, a partir daquelas posições, da primeira posição, da quinta posição, da terceira, de todas aquelas posições do balé clássico, que são um código fechado, e com um alfabeto, claro. A Clara Carvalho, que me acompanhou bastante, ela fala que aquilo lá é um parênteses na trajetória daquela velha, que sou eu também, mas que ali é como... Porque no texto do Beckett, em nenhum momento tem um sorriso, uma consideração de alegria, aliás, sorriso? Para quê sorriso? Esse é o texto dele. E no Desistir, eu abri... Como eu conheço um pouco, eu fui estudar o Beckett e conheço um pouco a verve dele com a questão da comédia, o Gordo e o Magro, todos os três patetas, Grosso e Marx, ele era apaixonado por Grosso e Marx. Os irmãos Marx. Tinha um outro irmão também. Então, eu achei que eu podia me dar... E respaldada pelo Eduardo Tolentino, junto com a Clara também. Provocadores e supervisores desse processo. Junto com uma equipe e tal, que não era só eles, mas, enfim, eles. O Cláudio, o Celso, que assistiu todos os ensaios do Celso Nascimento. Então, respaldado por aí, eu falei, eu posso, nessa viagem por essa figura, por esse universo bequitiano, abrir espaço para outros estados, que não só esse da profunda melancolia dessa personagem, dessa velha. Porque tinha muito a ver comigo naquele momento. Muito. O sentimento que eu tinha em relação a mim, e ir ao meu pai. Meu pai foi fundamental. Meu contato com meu pai, para poder chegar aí. Mas isso é uma outra história. Mas, olha, a gente... Ver envelhecer, sabe? Ver o outro envelhecer. Que a própria situação dessa velha, que está no limite entre a vida e a morte... Ou já morreu. Ou já morreu. Isso supus também. Porque é forte isso, não é? Você supôs... Supus. Ela podia ter morrido. Então, é isso que ele queria dizer. Aí ele toca no Brian Friel, não é? No Fantástico Reparador de Feridas. É muito instigante imaginar que estamos falando aqui e poderíamos ser pessoas que já morreram. Falando. Porque poderia. Quem diz que não é? A nossa sensação de que isso é presente, ela também pode ser posta em dúvida. Desistir esse... Quando você fala do seu pai e de uma questão mais pessoal, mas que você traz para essa fala, compartilhando com a gente, a imagem do suor, do seu rosto... Fábio Namatão me falou... Eu vou botar uma maquiagem em você. É incrível. Que à medida que for caindo, vai caindo a maquiagem. Eu já me vi toda de branco. Aí está uma espécie de sumo mesmo do estágio da vida, da sua trajetória, que é esse suor. Então, é uma imagem plástica forte, mas é um rosto que sofre, mas que vive, que tem veemência na experiência da criação, de estar em cena. Tem outra imagem do trabalho que eu queria comentar com você, que é uma sensação. A sua experiência em cena, do que eu já vi, me passa sempre uma ideia de enraizamento. A base sua e os seus pés têm uma força... Sempre me passa a isso. Tem uma base, que parece que você está sempre nela. E aqui... Mangue. Aqui parece que você está sempre... O plano baixo é dominante, o rastejamento. Se isso foi uma sensação para ti nova, também, ou diferente, mas eu fiquei com essa imagem. É de inversão, de um lugar que você está mais... De uma horizontalidade desse corpo, também, caído, prostrado, mas também acendendo. Dando para o céu, para Vênus. É. Ela vê se levantar Vênus. Mais uma vez. Ela é mal-humorada. Muito mal-humorada. Eu acho. Me passou isso. que ela tem uma revolta ali de estar viva sem saber se já morreu ou não. Isso é muito interessante na figura. Porque ela é meio revoltada. Ela vê se levantar Vênus. Diz seu leito. Quer dizer, tem um... Eu posso... Eu sinto que estou refinando. Estou aprendendo mais sobre ela. Não sei se já, no começo do ano, quando a gente fez, isso era sensível. Como para mim é agora. essa percepção desse lugar, desse estado mal-humorado dela. Que pode ficar engraçado em alguns momentos, porque é muito radical. Ela acha tudo horrível. Ela nunca viu um vir em sua direção. Quer dizer, como? Ela esquece. Ela esquece? É claro que ela esquece. Quer dizer, é uma coisa ardida. fazer a crítica, porque tem uma ironia fina, uma ironia fina, cortante, que nem uma faca. Entrar e fazer a firula, como disse a Lúcia, do balé, e ao mesmo tempo estar vivendo aquilo como uma verdade. como algo que está lá dentro, que faz parte do jogo. É curioso você falar isso, desse controle interno, vamos dizer assim, dessa capacidade de operação, porque você opera lá de fora também uma condição de carregar esse mundo, esse equipamento, e a relação profunda com o guarda-chuva também. Ou seja, tem uma demanda de espacialidade que você tem que dar conta também. Eu acho que é uma certa herança, até porque meu pai, como ele fez artes plásticas, e eu gostava muito de ver o trabalho sendo feito, pintura, desenho, e gostava muito de desenhar também. Então, acho que isso me influencia nesse gosto por criar espaços, desenhar no espaço, que é um outro jeito de chamar coreografia. É um jeito. Não é o único. Tem muitos outros, mas esse é um jeito, por exemplo. E esse eu gosto muito de fazer, de criar esses desenhos e ir descobrindo. E eu fui descobrindo isso junto também com o Bueno, o Ricardo Bueno, que ele faz a luz, que ele foi o criador da luz. Eu tive que fazer um roteiro para ele. E eu me vi desenhando cada quadro. E aquilo me deu uma clareza do desenho espacial e o sentido dele. Porque como a luz sempre vem, em geral, no último momento. E é muito... A luz da cena, ela direciona muito o olhar de quem vê para o sentido do que está sendo feito naquele momento. Para ter que tomar consciência do sentido das escolhas de desenhos espaciais. Tem algumas coisas que eu sempre gosto de repetir, já percebi. E que me dá muito gosto de repetir, porque para mim faz sentido. Bom, é claro que a conversa foi muito corpo e palavra. Tinha que ser, porque isso é a tua marca como artista. E eu, quando penso, penso talvez um pouco menos até... Quando penso em Mariana Muniz como artista, penso talvez menos até nos trabalhos de teatro que você fez, que eu vi alguns, mas percebi aqui, que são inúmeros, que eu não tinha nem conhecimento de tudo isso, mas eu gosto quando você trabalha com poesia e dança. Embora você tenha feito isso no teatro com o Fernando Pessoa, esse eu vi, o Manuel de Barros, acho que era teatro, que vocês comentaram, eu não vi. Tufus é a Flor Bela Espanca, não é? Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Dantea, que é a Flor Bela Espanca. Então, eu queria um pouco saber se, quando você constrói essa relação corpo-palavra, ela é difícil, perdão, ela é diferente quando é literatura e quando é um texto de dramaturgia ou se ela não é diferente. Trabalhar, por exemplo, com a Flor Bela Espanca no Dantea e no Tufus com o Ferreira Goulart, já foi muito diferente, porque no Ferreira Goulart eu tinha trechos que eram de prosa e, enquanto que em Dantea eu só tinha versos da Flor Bela, ajustados, adaptados. Nunca trabalhei com o poema, o soneto, que era a forma soneto que a Flor Bela usava. Nunca trabalhei com o soneto completo, inteiro. sempre foi recortado para as necessidades minhas de expressão e de conexão com o movimento, da palavra com o movimento. Então, especialmente em Dantec, eu trabalhei com uma pessoa que fez a música, Denise Garcia, que era da Unicamp, que estava fazendo um trabalho de pesquisa nessa direção também da relação da palavra com a música. então ali teve um encontro muito bacana, um entendimento muito grande desse lugar da passagem de uma língua para a outra, de uma linguagem para a outra, no caso da palavra para o movimento, o movimento para a palavra, e a música também fazendo parte desse exercício de passar de um lugar para o outro, porque a palavra virava música. Eu estou entendendo que tem uma liberdade, você não necessariamente tem que fazer todo o soneto, é claro que também tem liberdade em mexer em texto dramatúrgico, mas em geral, não é você que faz isso, vai ser o diretor ou o dramaturgo, então nesse caso, se eu bem entendo, a poesia está um pouco a ser visto, não é a ser visto no sentido hierárquico, mas do seu corpo ou da dança ou do movimento, como a gente queira chamar, quer dizer, é aquilo que faz despertar alguma coisa no corpo, talvez. Exatamente. Agora, poderia ser outra relação também, essa é a Mariana, trabalhando literatura e dança, agora, você acha que independente do seu jeito, trabalhar literatura e dança, e teatro e dança, independente de você poder não trabalhar inteiro, você pode pegar filha, de fazer adaptações, ajustes, você acha diferente? Então, isso tem muito a ver com o que o Valmi perguntou também da questão da liberdade das alteridades, mas, por exemplo, dar um exemplo que é agora, o trabalho com o texto do Matei, fechado, cifrado, e o trabalho com o Desistir, que também é um texto cifrado, mas que... onde... Eu não sei se eu tenho muito claro isso, vou tentar agora ir me visitando para traduzir verbalmente o que eu sinto de diferença e como eu vivo isso. Não que não tenha pensado, mas é muito diferente do jeito como você trouxe a questão. A relação com a palavra, para mim, vem muito pela questão do movimento da palavra. Não só o movimento que a palavra me instiga, mas o movimento da palavra, a palavra movimento. Isso foi uma das coisas que mais me encantou na relação com o Tapa e tem me mantido ligada a eles, porque lá eu faço esse trabalho de escutar, porque me aguça, escuta, e escutar tonalidades sutis da palavra que parece movimento de dança. É como se eu fizesse uma transposição meio louca de dinâmicas de movimento para dinâmicas na emissão da palavra, ligadas com movimentos internos que também são dança para mim. um texto com começo, meio e fim, por exemplo, esse da Liuba foi um trabalho, eu peguei o texto e falei, meu Deus, eu não sei entrar, eu não sei como entrar aí. E eu me senti impotente, assim, diante do texto. Pedi ajuda das meninas, da Denise e da Clara, para fazer esse movimento de abrir aquele texto para mim, aquela coreô, para entender aquela coreografia de aquelas ações emocionais, físicas, que eram palavra. E eu acho que é por isso que também foi mudando durante o percurso, porque essa dimensão da fisicalidade daquele mundo que estava sendo falado ali, que estava sendo proposto ali para a fala, para a comunicação, ele foi se revelando. Mas, no primeiro momento, era uma coisa muito cifrada que eu intuía aonde poderia chegar, mas que, emocionalmente, eu não tinha as ferramentas abertas para eu entrar. Eu precisava de ajuda para entender aonde eu teria que vasculhar em mim para poder fazer aquelas palavras ficarem vivas e serem minhas. uma sorte de incorporação que tinha que ter que era muito trabalho e foi muito trabalho. Uma repetição exaustiva até não precisar pensar e um trabalho de mergulho grande também para soltar e dizer que eu sei o que é isso. Eu sempre soube o que é isso. isso sou eu, isso está em mim, e isso não sou eu e não está em mim, mas eu sei. Obrigado. Questionamento de laboratório. Vamos trabalhar o laboratório. Me veio Nietzsche exatamente pela questão nihilista, que todo mundo acha Nietzsche autodepressivo, mas no fundo as pessoas mais próximas diziam que ele é uma pessoa maravilhosa e feliz e que ele era, ele tinha esse peso exatamente por querer que a humanidade fosse feliz. Isso é uma referência que veio. Outra referência que me veio foi de um jovem americano que agora tem uma profissão nos Estados Unidos que é criador de linguagens, de línguas. Não sabia. Exatamente. Eles criam línguas para os filmes, para esses filmes de ex que eles chamam língua. Acho que ele já criou umas 10 línguas. Em 30 e poucos anos ele já criou 10 línguas. Olha, o processo é muito complexo, porque você tem que saber como a pessoa age organicamente. Não é só criar uma palavra. Porque a gramática ela vem desse day by day da pessoa. eu lembro de um geneticista italiano que ele foi parte da equipe da coisa da bomba que destruiu Hiroshima e ele fala que a linguagem ela influencia diretamente no gene. E que nós estamos plasmando uma linguagem a partir da questão virtual. Da questão virtual. da virtualidade da tecnologia esse novo mundo que não tem mais como controlar esse novo. Enfim, dramaturgia. Para mim, já há muito tempo não tem mais diferença entre o que é dança, o que é teatro, o que é artes visuais, o que é isso, o que é aquilo. quando você vem para a cena, Richard Wagner já coloca acho que mais dessa forma, é o fantástico, é o criar esse fantástico. como é trabalhar esse continente inexplorado, inabitável? E, para terminar essa pergunta, eu queria colocar... Claudio me faz umas questões, né? Eu queria colocar uma palavra do vocabulário indígena brasileiro, que é ambassai. E essa palavra significa... Tem um grupo ambas. Essa palavra significa homem, ou ser que corre atrás do diabo. Somos nós, né? Obrigado. Todos ambassai. A questão da criação de linguagens, de línguas, na verdade, você está falando de criação de línguas, que é essa dramaturgia que é fundante de novos parâmetros, novos modos de articular isso que você está dizendo. é esse continente que você escolheu? Leva para cena. Ah, o continente, sim. Um marco, como se diz na cultura popular, o marco do meio-dia. Você me lembrou Toninho Nobre. Exatamente. Me veio essa imagem quando você usou o continente. Eu me vi essa imagem. Como você leva o seu mundo na criação? Então, me lembrou Toninho e me lembrou que eu li alguma coisa hoje sobre o Klaus falando de uma dança que seria brasileira, ou dizendo que não existe um teatro brasileiro, e propondo que, para que se faça isso, que se olhe a cultura popular e que se tente se nutrir, que cada artista tente se nutrir dessa cultura para que seja possível a criação de algo que se possa dizer que é nacional, que é brasileiro. Porque, assim, do meu jeito de atuar, de criar, não fico pensando que eu vou criar uma coisa nova, uma língua nova, uma linguagem nova. Vou muito mais pelo que no meu corpo tem de memória, de vivências com as linguagens e com as pessoas com que eu entrei em contato, com o aprendizado que eu fiz, e ver o que desse caldo resulta na relação com um tema que me atrai, do que realmente pensar vou criar uma língua nova, um modo de articular novo. não é isso que me impulsiona, ser inovadora, mas esse lugar de me buscar na relação com o que me habita junto com o tema que me atrai e onde eu posso, a partir da relação com esse tema, descobrir mais coisas sobre a minha maneira de ser ampliar esse número de possibilidades que estão latentes em mim. Nesse sentido, eu entendo o que você fala do Nietzsche por causa da questão da potência e da realização de ir em busca da realização desse potencial que você vê que está aí em você, desse diálogo da minha pessoa com as pessoas que estão em torno também. Agora me lembrei do balé da cidade e da Companhia 2 que eu amava o pessoal que fazia parte dessa companhia. Essa companhia não existe mais, mas em um momento eu estive junto com eles. Muito instigante fazer um trabalho de junção de muitos desejos diferentes de expressão, fazer a conexão entre desenhos desses desejos no corpo e na fala muito diferentes e chegar num lugar que espacialmente inclusive propunha uma outra conexão com o fazer. Isso foi muito bom. Eu fui muito inspirada pelo Hélio Otzica nessa investigação de como criar uma certa unidade naquele monte de discursos tão diferentes. Claro que tinha o fato de as pessoas estarem no mesmo lugar e fazerem quase que o mesmo tipo de treinamento. Isso ajudava a alinhavar aquelas conversas que eles tinham criado e também provocar e provocar costuras outras naquilo que estava aparecendo. Possibilidades outras de investigar movimentos a partir do que já tinha sido levantado. Essa coisa, talvez por causa disso, de Abritante, pela primeira vez veio uma palavra, conceito, na minha cabeça que nunca veio ao te ver e ao te saber que é política. Porque justamente essa não obediência a um ser homogêneo, esse criar outros corpos, outras possibilidades, outras formas de pensar, outras perspectivas, que isso é uma política fortíssima. e só queria te dizer isso, que pela primeira vez aqui hoje, você falando, eu falei, nossa, olha a política aí, a micropolítica, olha o quanto de política a Mariana faz também e eu nunca tinha pensado desse ponto, desse viés, embora, porque é óbvio que a gente sabe que a gente não está falando de tema, estou falando no sentido mais da política da arte ou da gestão que eu faço ou da crítica de teatro que o Valmir faz, quer dizer, uma maneira de ser, estar e pensar. Mas era só para te dizer isso, eu entendi uma largura maior tua. Eu não tinha acompanhado, primeiro, tanta coisa no teatro, eu não acompanhei, mas quando eu vejo uma artista mostrando o quanto que ela se abre, você se dá conta do quanto que você podia se abrir mais, né? Sim, entendi. como público e não como público e como você criadora fazendo o seu trabalho. Eu ia fazer uma colocação e a Sônia antecipou mesmo essa dimensão política que ela colocou, eu ia avançar pela questão que o Claudio me pôs também de que para nós que estamos do lado de cá e você fala que te escapa alguma conceituação, esse desejo de vanguarda, enfim, ainda bem, mas a gente lê, a gente está acompanhando percursos, acumulações e o seu DNA está posto, e aí me ocorre pensar numa dimensão ética do seu trabalho, assim, há uma coerência de percurso, de atitudes, quando você vai para esse modo de criação e de suportes distintos e de diferentes linguagens dentro dessa matriz, das N matrizes das artes cênicas, etc., por exemplo, vê-la, uma qualidade de presentificação na cena, quer no palco, quer num grupo, num coletivo, quer no espaço público, quer na dança, e essa sua habilidade para transitar, como eu falava há pouco, isso fala de um lugar do artista e de uma habilidade para o convívio e de uma dimensão ética do seu trabalho, porque você não se prostitui nesses trânsitos. O Rony Fachini fala isso, Mariana, você consegue fazer só aquilo que você acha que deve ser, como que você faz isso? Porque você mantém uma inteligência, uma inerência da sua trajetória e você se propõe de encontro a esses outros lugares. Isso é uma não vou falar habilidade de novo, mas é um fato muito raro no dia de hoje, essa generosidade para transitar dentro de aspectos de auto-concentração dos trabalhos, mesmo de criadores ensimesmados, etc., etc. Você sai desse... É pelo gosto, acho. Você transita, mas você não é esponja, você se doa, você troca, a sua... Quando você, pensando em língua, vai visitar o universo das Libras. Isso é um radicalismo, é uma postura, você está pensando em uma forma ampliada e, ao mesmo tempo, você está pensando em questões temáticas que dizem respeito ao seu existir nesse mundo também. Então, me parece que tem esse percurso, essa atitude que eu vejo como essa palavra. Há também uma ética para além de uma estética e, por uma intenção de rupturas, de linguagem, de avanço, etc., é como se você fizesse numa menor grandeza sua e deixe que fale, que diga, mas você... É porque essa noção eu não tenho mesmo. Mas é interessante que você falava há pouco do desejo do mestrado, de uma introspecção também. De conhecer isso. Mas é claro que você tem, tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã, você tem uma elaboração, sim, sobre o seu fazer, sobre a sua arte, e isso, para a gente que está de fora, é muito interessante, porque tem, por exemplo, a oralidade, essa visitação da palavra e, mesmo assim, tem um conteúdo de origem, de biográfico e tem visitação às questões do popular, que é sempre difícil de se falar, porque eu imagino que você recorrentemente seja tentando se acessar essa ideia da sua origem, do seu lugar, mas, ao mesmo tempo, está aí com você. e, enfim, eu vejo essa questão, essa dimensão ética e me ocorre aqui falar uma coisa que eu não sei se você pode trazer também para se é possível complementar. Uma imagem que você fala do Alpendre, de um lugar que você está criança, não sei se tem algum avó ou avô perto, e você vê uma manifestação do, não sei se é do... De carnaval. De carnaval. Os Caboclinhos. Mas isso... Nunca me esqueci disso, porque... Lá em Caruaru ou no Recife? Em Itabaiana, João Pessoa. Como aquilo afetou o seu corpo, esse estado de medo diante de admirável o mundo novo que estava ali sendo apresentado. É, talvez... Eu não tinha feito essa conexão com esse medo também que às vezes a gente tem da cena, sabe? A entrada na cena, o momento... O momento antes da gente... Sabe? Você fala assim, meu Deus, vou morrer, não vou conseguir fazer. Isso não vou dar conta. Esse pânico que às vezes aparece na cena, como isso... Isso é um desafio, isso é uma coisa que impulsiona esse medo. Que talvez esteja ligado também. Claro, tinha pânico daquilo, mas eu não conseguia deixar de olhar. Aí que está. Por isso que eu liguei com a cena agora. Porque é uma coisa que você não consegue deixar, porque é um alimento muito rico para você. Não é só a questão de que você está se mostrando, mas é viver o desafio da comunicação, onde você... É fundamental para que ela se dê. Mas não é... Entende? Você tem que se visitar e trabalhar muito sobre você mesmo para poder fazer essa comunicação. Isso é... e dá muito medo também. Medo, às vezes, é o desejo. E de... separar as nuvens no céu, entendeu? E ver com mais clareza o que está aí por trás dessas nuvens. Quando eu estava pensando na nossa conexão, veio um texto... Na verdade, vieram dois textos, mas eu acho que, pelo que a gente está falando, esse aqui seria mais legal, que é o do teatro do David Mamet, que é o final, quando ele fala sobre o tempo. Que o mistério do teatro é o tempo. Como usar o tempo? Como explorar a percepção humana do tempo e sua ordenação em causas e efeitos? Rejeitar esse fardo intolerável, nossa especialidade como seres humanos, é o objetivo do místico religioso, do iogue, do amante e do viciado em drogas. Habitar um mundo onde não haja o tempo a fim de alcançar o não ser. Isso tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, desse medo que impulsiona, que parece que você vai morrer, e que é isso que te faz fazer também, que te põe lá. Na verdade, não é uma pergunta, é saber a opinião de vocês e tem a ver com esse texto do Mamet, porque tem um hexagrama no livro das mutações, que é um oráculo chinês, que é o Yidin, não sei muito bem qual que é o número, mas é o entusiasmo. O 16. O 16, em que ele fala que a pantomima e a dança é a comunicação dos humanos com o céu. Então, eu queria saber a opinião de vocês, onde está essa dimensão dentro da dança e do teatro? Essa dimensão mais que abre uma brecha para essa comunicação com o céu. se isso atualmente se está perdido ou se não. Como é que a gente sente? Eu acho que a arte e as suas diversas formas de se manifestar, quando ela propicia essa suspensão da realidade, de transcendência, acho que ela está cumprindo essa dimensão. De ligação com... É, com algo que é inominável, transcendental, enfim, que está no outro plano. E que a gente sente possível quando se manifesta através dessa ação. Sim, que é difícil de aprender, mas que é exatamente a essência, que é a beleza do encontro com essa música, com esse poema, com essa cena, com essa coreografia e assim. sucessivamente. E eu acho que quando a gente fala do espectador contemporâneo, dessa dificuldade de conexão, etc., está um pouco desse, talvez, indisposição para... Ou a falta de abertura de percepção para esse lugar do desconhecido, que acho que nos seus trabalhos e muitas vezes tem esse desconhecido a ser preenchido por quem está vendo e quem está interagindo com essa cena. E, às vezes, dá medo ir até lá, se expor a encontrar, a preencher a partir do meu histórico, da minha biografia pessoal, do meu percurso de vida, até essa noite que eu estou aqui assistindo essa obra e assim sucessivamente. mas eu vejo como um lugar da beleza, Lúcia, e difícil de aprender. Eu lembro do meu início no teatro, que foi com o diretor de teatrão, como dizem, do TBC, e ele dizia o seguinte, a cortina, quando se abre, ela cria uma vertigem. Tanto o público quanto o ator, ele entra num estado vertiginoso que zera. E esse zerar é o espaço e tempo para que as coisas comecem, para que a vida comece ali na cena. E, enfim, eu tive a oportunidade de fazer algumas experiências de cena, que eu chamei de instalação cênica, em que o público dizia assim, eu não sei se eu entendi, se não entendi, não sei se gostei, ou não gostei. O que eu sei é que eu não consegui sair da cadeira. Eu fiquei preso na cadeira. Coisas que a gente se propõe a fazer. Quando eu vi o teu espetáculo, o De Existir, acostumado a essa ideia um pouco clássica de teatro, da cortina e tal, não sei o quê, eu vejo uma pessoa, a Mariana, entrando em cena, entendeu? Sim. Antes da personagem, se despindo de Mariana e construindo o personagem. isso gera um mal-estar. Talvez seja a sua cortina. E no decorrer do espetáculo, eu me pego totalmente envolvido, vendo uma gota de suor caindo, totalmente integrada a um contexto dramático. Aí eu digo, o que essa mulher fez para que essa gota falasse? como é forte dentro do contexto do trabalho. E não tinha essa dimensão, porque, como eu te digo, o Fábio que me falou isso, que me abriu o olho para isso, mas ainda não tem, isso acontece, isso faz parte do movimento na cena. e nem teria como prever nem nada, porque isso é uma coisa que é orgânica, acontece no fazer. Muito interessante essa coisa que você falou do mal-estar que dá, você vê o sujeito lá, porque nós não estamos acostumados com isso, você vê o ator, o intérprete, a faceta dele ainda não articulada com o personagem e trazendo o personagem diante de você. Nós temos muito preconceito com relação ao que seja dramaturgia. Nós nos apegamos à palavra, mas esquecemos que o todo é dramaturgia. O todo está falando, tem história, texto ali. E aí você se apega à ponta, à ponta mal-feita. Isso, isso. Ah, ok, ok. Você não vê, não consegue talvez ver, ler, nessas outras dimensões. Eu fiz um seminário onde eu falei que um casaco de Tadeus Cantor era o espetáculo completo do Tadeus Cantor. Isso causou indignação. Sim. Mas é que ele estudava a tal ponto o fazer dramático dele que... O objeto já estava falando, tudo, muito. E me explica essa ansiedade de menina dentro desse processo de descobrir um diálogo de arte, de vida e tudo misturado. Isso se vive como algo que faz parte do ser no mundo, do estar, do ser estar no mundo. eu acho que cada pessoa tem esse lugar de correr atrás de estar e viver mais intensamente, mais... com qualidade mais refinada, com mais sutileza, aquilo que está dado viver. Seja caminhar na rua, seja lavar prato, se perceber. Isso, com a eutonia, eu me dei muito conta da relação do como fazer as coisas, levando para uma qualidade de mais refinamento, mais consciência e mais percepção de tudo que está acontecendo enquanto a ação está sendo feita. O que está se passando em termos de pensamento, qual é o estado emocional e como é que a palavra está... Se você está falando, como é que a palavra está surgindo em você? Eu pensei em uma coisa que, pegando essa colocação que a Lúcia fez em relação ao céu, essa... Como ela falava... Verticalidade. Ela falava ontem de uma cidade onde as árvores estão perdendo, as raízes estão caindo. Como isso pode espelhar também esses seres que habitam. E pensando nessa ideia de céu, o espectador e lá fora uma sociedade cada vez mais disposta ao caminho religioso, como crença, como fé. Que esquisito isso. Muito bem lembrado. E ao mesmo tempo esse céu que a Lúcia coloca o questionamento no campo da arte, como é que essa ascensão não se dá, quando a experiência artística poderia ter esse campo quimérico ou, enfim, transcendental também. Aí, talvez você pudesse fazer o exercício com a gente e visitar aquela sua personagem, a Grace, no Fantástico Reparador de Feridas, como uma trupe mambembe, que circula pelo interior propagando a ideia da fé e da cura, essa ideia que é basicamente o que temos, mas como também essa trupe poderia ser o exercício do artista de levar sua arte adiante e dar a ver que é possível acreditar nela e chegar a esse céu que a Lúcia nos questiona. Enfim, o que especificidades você poderia trazer da Grace e dessa sua condição também da experiência monologar, o monólogo? Eu, sozinha, na cena, enfim. Mas o que a Grace podia ajudar talvez a pensar nessa questão da religiosidade ou não? A Grace é a pessoa mais deprimida, mais confusa e mergulhada no pântano que eu já vi. Assim, que eu já vivi. Sabe por quê? Porque ela parece que está falando que ela fala de um lugar que é depois, depois que ela se foi, depois que ela morreu e se visitando em toda a trajetória dela de busca do encontro amoroso mais completo e da fé mais genuína, uma busca da verdade. muito intensa através do reparador, através do marido, do Frank. Ela é, você poderia fazer um paralelo aí na relação do artista com o público, esse encontro amoroso que pode ser a relação com o outro na cena. Quando o marido não consegue que essa cura se dê, ele tem uma frustração também. É porque... Só para situar que a gente está falando de uma produção de 2011. De 2009. De 2009, de 2011. Isso. que é do Brian Friel, projeto da Companhia Ludens, do Domingos Nunes, ou Nunes, enfim, e que é um autor que essa companhia e esse projeto do Domingos trouxeram com recorrência para a gente. Só situando o Fantástico Reparador. Mas essa ideia da impossibilidade da cura e ele tem que se improvisar, fazer alguma coisa, enfim. A Gracie, ela faz parte desse impulso que move o Frank. ela é o impulsionador. Ela é que faz ele não... que diminui a dor dele de duvidar do seu poder. Porque ela acredita que ele é capaz. Entendeu? E ela é uma advogada, quer dizer, extremamente racional. Isso. E, no entanto, ela vê nele esse poder que ele duvida que ele tenha. Ela foi curada. Porque ela se sente curada por ele. se sente curada por ele. O espectador não poderia delegar ao teatro, ou à dança, ou à arte a sua salvação. Esse é o poder do artista, digamos, quando ele consegue se comunicar plenamente. É fazer ver um outro jeito de olhar ou um outro jeito de amar, que vale dizer quase a mesma coisa. Estou aqui apertando o negócio. De perceber esse invisível. porque de perceber essa dimensão do invisível que nos liga. Por isso que eu amei porque é Cuba. Porque ela vai na Grécia, ela vai na mitologia e ela pergunta. Antes de tudo era o caos. Até que surgiu o amor. E por que surgiu o amor e se todo mundo só mata? Desde que é isso, desde que é o amor, que se sabe que é o amor, só se vive a violência. só se matam os filhos uns dos outros e uns aos outros. Porque ela foi lá longe na formação da civilização ocidental, na mitologia grega, para questionar o porquê ela sofria tanto, se o que liga todo mundo na mitologia, desde o caos, começo de tudo, é a força do amor. Choquei. Falei, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Que é a pergunta que a criança se faz. Por que o mundo é assim? Por que a gente passa fome? Por que tanta gente morre? Porque a gente já se fazia. Volta na criança lá. Mariana, a ideia da preparadora corporal, que lugar é esse entre a dança, o teatro, e quando você visita o teatro e é a preparadora, essa categoria, a nomeação, enfim, como é que você procede. Qual é o lugar disso? Qual é o procedimento para isso? Que procedimento que você faz para que seja algo específico? Que corpo é esse que você observa? Como é que é dirigir esse corpo? Ou que sutilezas, o meandros da preparadora em que a questão corporal é chave, é tudo na sua vida e você é preparadora. Quando você vai a esse lugar como preparadora, é diferente demais da conta? É muito diferente. O que tem de coração nisso? Não, tem muito coração, porque sempre que... Já faz muito tempo que eu não entro nesse lugar, porque eu... Desculpa, pensei que você continuava preparadora. Não, não. Faz tempo, mas eu sei dizer o que me moveu quando fazia esse movimento. E que era muito bom. Porque me senti... Foi aí que eu aprendi muito sobre o teatro, eu acho, o meu grande aprendizado. porque eu me colocava no lugar do ator. Como é que meu corpo sente esse lugar? Sem a fala. Só com os impulsos internos. Só com a intenção, por exemplo, acompanhar a Cleide Aconis na cerimônia do Adeus, no Empéricles, que eu fiz a preparação corporal. Coreografar a festa de casamento, que eu mesma me casava, a minha personagem. aí você tem que entrar em contato com as intenções para o movimento do ator. E sugerir... Quando eu fiz o Corpo Estrangeiro, com a Tânia Bodezan, o Elias e o Beto Martins, Elias Andreato e Beto Martins, mostrando para a Tânia como é que eu via o movimento dela naquele lugar, naquela situação. Depois eu me cansei de ficar nesse lugar, porque aí eu queria fazer e criar mais do que ajudar nesse lugar, de fazer de conta que eu estou vivendo e descobrindo meios de fazer o outro fazer. Sabe por quê? Aconteceu também, por exemplo, o Corpo de Baile, com o Ulisses Cruz, que foi um trabalho muito lindo de coreografia e de encenação do Ulisses. Foi um... Pode falar. O Boi Voador. É o Grupo Boi Voador. Era um trabalho... A gente ficava o dia inteiro trabalhando. No final, depois que eu trabalhei muito junto com eles, o Ulisses olhou para mim um dia ou dois antes de estrear o trabalho e falou, você vai fazer o Guimarães. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu vi... esse lugar de estar acompanhando, fazendo o fazer e a diferença que era o fazer. Claro que tudo que eu tinha feito estava ali no meu fazer. E foi muito bom. Eu fazia a personagem que ligava todas as histórias. E eu acho que, a partir daí, eu comecei a ver que talvez fosse melhor eu ficar mais já fazendo do que trabalhando a preparação propriamente dita, mesmo que me desse gosto fazer esse tipo de trabalho também. Ainda te pergunto muito o que é teatro-dança ou dança-teatro. Nossa! Qual é a sua resposta mais comum em 2015? Eu não respondo mais. São dois trabalhos que eu estou fazendo. Se você quiser ir assistir, aí você vai. um é inspirado no Beckett e o outro é na língua brasileira de sinais. Agora, se isso é uma coisa ou outra, não sei. Agora, claro, todo mundo sabe que é mais próximo de mim, que a minha raiz na arte é a dança. e que esse viés do teatro mais convencional de texto foi se forjando ao longo do meu viver a cena e viver a vida na cena de artista. Você nunca se deu conta desses caninhos. Quando você viu, a vida estava te levando. A vida foi me levando bastante. Bastante. Muito. Então, eu fico pensando isso porque é uma coisa intuitiva que a gente tem também na vida de ir para cá, para lá, de sentir que aqui é o lugar de estar ou não, de sentir que aqui é o lugar, mas eu estou morrendo de medo, mas mesmo assim eu vou porque sinto que algo me chama. Eu acho que vai um pouco por aí mesmo. Não sei a dimensão das minhas escolhas, o quanto são um projeto armado, programado e o quanto deles é o impulso do coração naquela direção. Isso aconteceu agora. na máquina checa. Eu fui para lá porque o Eduardo falou, acho que vocês têm a ver, você e a Clara. Vai lá. E estava no momento que a companhia estava se desfazendo e eu senti um impulso de contato com o grupo, com gente jovem, com a juventude que quer fazer, que quer ser artista e que está num projeto de artista. Isso é um alimento, a energia desse querer é muito forte. É um alimento. aí também é uma postura de um artista que tem uma trajetória de 40 anos e se permite ir nesse lugar da formação e da troca e da retroalimentação. E é isso que eu falo, aí está um indício ético do trabalho. porque você poderia ficar numa torre de marfim. Sei. Não, mas aí a gente não cria de verdade. A gente não vai mais longe dentro da gente. Eu fui o único espectador de uma peça que a Mariana fez, que acho que nem o Valmir sabe, que era com Rubens de Falco e com Norival Riso com direção do Eduardo Tolentino. E eu fui além de diretor o único espectador e foi maravilhoso. A gente se preparou, eles foram para o Rio para apresentar e aí não foi possível. Era um texto do Brian Friel, Molly Swinney. Foi o meu primeiro contato com o Brian Friel, foi esse texto. E quando eu li esse texto, eu falei, foi o Eduardo que chamou, Eduardo Tolentino. Quando eu li o texto, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí a gente tinha pouquíssimo tempo, tinha um mês para montar, imagina. Um mês para montar, um texto daqueles. E o Eduardo falou, vamos. Aí chamou o Norival, já estava o Rubens. E como eram monólogos, também era o mesmo esquema do fantástico reparador de feridas. Nós trabalhamos separadamente e de vez em quando juntos. O maior aprendizado foi com o Rubens falando, quer dizer, ouvi, um grande aprendizado foi ouvir o Rubens falando sobre como ele se relacionava com a palavra. Todo o aprendizado que ele fez com os corais, ele tem um, tinha um trabalho com um grupo que falava os textos como se fosse música. E ele lembrava muito para mim durante, quando a gente estava junto, a gente tinha mais ensaio junto do que eu com o Norival e ele, que nossos personagens tinham muita conexão, porque ele era o médico e eu era a cega. Aqui ia se submeter à operação para abrir o olho, para ver uma operação que não dá certo, porque a operação não dá certo. E o que não dá certo é o que gera. Muito bom. Tem tudo a ver você lembrar também, porque foi um trabalho que não aconteceu, que, entre aspas, não deu certo, porque aí teve um problema com o esbate. Já estava sendo montado pela... Júlia? Lemert. E aí bateu, porque ela tinha os direitos autorais e não cedeu para a gente fazer no Rio de Janeiro. Mas tudo que foi vivido durante, tanto é que quando a gente foi fazer O Fantástico, que foi indicação do Rubens Caribé, minha pessoa, foi indicação dele, a primeira leitura, o Rubens falou você tinha que fazer esse personagem. Porque na hora que eu comecei, parecia que eu sabia o que era aquilo. E eu tenho quase certeza que o trabalho anterior me preparou para esse. Para essa qualidade de humanidade do texto do Brian Friel. Realmente, a gente fez vários desvios em relação ao roteiro. Mas, assim, eu tenho acompanhado a produção de teatro desde 92, realmente. E eu acho que você tem um lugar muito singular mesmo no panorama da cidade de São Paulo, do Brasil até. E eu vejo, aqui na nossa conversa, para mim, saio com uma convicção maior em relação a essa dimensão ética, que parece muito abstrata e soa até, enfim, pode ter dúvida, assim, essa noção. Mas acho que você falando agora dessa experiência que não vingou com esse texto do Brian Friel, e depois ele reaparece. Em vários momentos na sua trajetória tem essas correlações que vão se criando. É verdade. Às vezes, involuntariamente, mas ou inconscientemente, há uma construção. Talvez no inconsciente. E isso fala de como você também conspira para que essas questões e esses caminhos aconteçam. Então, para mim, essa nossa conversa de hoje foi muito rica, me atualiza bastante, me coloca em movimento também em relação... E a mim também muito, no movimento de consciência, de entendimento de um projeto que só a partir do diálogo é que eu acho que vem à tona. Especialmente esse diálogo com você. E eu vejo você muito disposta e disponível para esse trânsito literal. Dos seus aspectos, não só em termos dessas linguagens-chave, mas em toda a trajetória do que você criou até hoje. A gente vê isso de uma forma clara e coerente. assim. Então, foi muito bacana poder compartilhar esse nosso encontro. Então, eu tentei que agradecer esse olhar. Na memória, enfim. Esse olhar tão abrangente e com muita clareza que você tem pela experiência toda que você tem. Super agradecer você nesse diálogo e, mais uma vez, agradecer ao MUDE, todas as pessoas que estão aqui, que colocaram questões que o Museu da Imagem do Som, Curadoria Dança no MIS, da Natália Malo. Enfim, agradecer ao Universo por esta possibilidade, aos editais. E aos deuses do teatro, da dança, Shiva e companhia. Eles estão aí, com certeza. Agradecer a eles também. É isso. Obrigado. É isso aí. Obrigada, Yul. Obrigada, Yul. Obrigada, Yul.